Nosso amigo José Augusto Pinheiro, seja bem-vindo. Muito boa noite para você, querido Roberto Samuel, todo o seu público seleto, fantástico. Muito obrigado pelo carinho deste convite, é sempre muito prazeroso voltar a este estúdio. Prazer sempre é todo nosso e Augusto Pinheiro, uma das pessoas mais respeitadas da cidade, colocou seu nome à disposição do partido Podemos para ser candidato a vereador. Na última eleição ele foi o mais bem votado do partido Rede, infelizmente o Rede não conquistou uma cadeira, senão ele seria um vereador nesse momento. E agora está no Podemos, Podemos é 19, é isso? Partido 19, exatamente. Por que ser vereador? Essa pergunta é muito agradável porque é uma missão grandiosa. Quando nós pensamos que a cidade de Guarulhos, tendo 1 milhão e 400 mil habitantes e alguma coisa como 900 mil eleitores, é o segundo maior colégio eleitoral do estado de São Paulo, consequentemente é a segunda maior câmara dos vereadores. Então nós temos 34 representantes que estão ali com objetivos muito claros, de fiscalizar o poder público, na verdade o poder executivo, de legislar e de representar a população. Então quem são essas pessoas que devem representar, ou que se devem oferecer para representar a população? Pessoas que já têm uma história de vida e eu me coloco nesse rol das pessoas que trabalharam com afinco, com determinação, com honestidade, idoneidade, muito amor também em favor de Guarulhos. Então são 43 anos de vida profissional, sendo 42 deles dedicados a esta área que nós amamos tanto, que é a comunicação, que é o jornalismo. Daí eu entender que agora eu tenho condições plenas de representar e bem a população de Guarulhos na Câmara Municipal. Pessoal, como Guarulhos não tem um horário eleitoral gratuito, vamos fazer desse espaço nosso horário eleitoral gratuito. E eu vou pedir para você compartilhar muito essa entrevista, pelo menos 50 vezes, porque o Augusto Pinheiro merece. E aí mais e mais pessoas vão ouvir as propostas do Augusto e poder escolher com mais serenidade, com mais tranquilidade. Então vamos fazer esse acordo? Pelo menos 50 compartilhamentos enquanto o nosso amigo Augusto Pinheiro está aqui. Ele ainda está na Academia Guarulhense de Letras, já foi presidente, grande escritor. Augusto, eu sinto, eu sei que você é um cara muito educado, mas eu sinto que falta qualidade na Câmara Municipal. Quando eu falo qualidade, não é só de conhecimento, mas é de postura, é de entendimento de uma cidade mais macro. Eu concordo com você, Roberto, que o nosso sistema político leva a essa condição que você comenta de uma Câmara Municipal Guarulhense, mas de qualquer lugar do Brasil, que as regras são as mesmas, uma Câmara que por vezes não representa exatamente a vontade popular. A nossa democracia, o nosso processo democrático é do avesso. Então, quando eu tenho aqui, inclusive, um cartãozinho, que tem o meu número e tudo mais... 19,520. Exatamente. Mas quando a pessoa vai fazer a sua participação num momento tão sagrado que é o do voto, ela vai digitar essa dezena de milhar aqui, 19,520, e o que ela está fazendo no primeiro momento? Não está votando no José Augusto, está votando no Podemos. Sim. Então, o primeiro aspecto é esse, que aquele voto, inicialmente, está sendo numa legenda, para, em seguida, ser computado para o candidato à vereança. No final das contas, Roberto, você tem ali essa dezena, essa legenda 19, que corresponde ao Podemos. Fez alguma cadeira? Atingiu o quociente eleitoral, que deverá ser 16, 17 mil votos? Fez. Então, fez uma cadeira. Quem foi mais votado do partido? Foi determinado o candidato. Ah, então esse vai abrigar, essa cadeira vai abrigar essa vaga. Ou seja, todos esses votos foram exatamente para o partido. Para o grupo. Se nós temos, é, se nós temos 30 partidos, o que você acaba tendo no final das contas? Um candidato que entra com 2 mil votos e um candidato que não entra com 10 mil votos. Repetindo, é possível um candidato entrar com 2 mil votos e o outro não entrar com 10 mil votos. Basta esse de 10 mil votos, que deverá ser mais votado da cidade, estar num partido que não fez nenhuma cadeira. Americano, 5 mil votos, não entrou? Não entrou. Então, o que isso representa? Que a vontade popular dos mais votados está prejudicada. E é um sistema nacional, não tem jeito. Nós partimos daí, que a questão é que a vontade popular dos 34 mais bem votados não é respeitada. E aí você tem essas distorções todas e, portanto, vai enfraquecendo aquela Câmara Municipal, aquela legislatura. nos acompanhando aqui, uma turma boa, viu? Então, Gilberto Reis, está pedindo para compartilhar. Quem mais? Sílvio, ou Sílvio Bueno, obrigado por sair candidato. Sérgio Nicola, também aqui conosco. Ana Paula Melo, está dando boa noite. Boa noite. Quem mais aqui? É um monte de gente aqui, eu estou tentando, o que é que vai pulando? Sérgio Nicola, está dizendo até seu número 19,520 Rosana Pinheiro está dizendo assim, excelente meu companheiro há 20 anos nossa, coincidência, não? nossa, 20 anos é a última dezena ali Silvio Bueno, agora você precisa urgentemente de sangue, um monte de gente eu não estou conseguindo pegar aqui, está vindo muitas questões aqui vamos continuar compartilhando, já está compartilhando bastante, já chegamos a 75 compartilhamentos, né? Muito obrigado gratidão, como diz o Augusto Pinheiro para quem não conhece, sabe que você tem uma longa história com relação a comunicação a cidade de Guarulhos caso Deus permita que você chegue a Câmara Municipal, qual será seu grande foco o que você gostaria de deixar como marca de um mandato de Augusto Pinheiro? Obrigado pela pergunta Roberto, porque disparado é o aspecto da transparência o jornalista o comunicador tem como característica principal essa da sua credibilidade que você desfruta muitíssimo obrigado Roberto por conta da sua transparência eu acho assim muito interessante vir até aqui e as perguntas vão fluindo estão aí no seu coração e as perguntas vêm para a sua mente que a transforma em palavras e consequentemente nós temos uma questão e eu digo a você de coração que eu pretendo fazer o mandato mais transparente dessa cidade mas tudo isso com muito amor não simplesmente para me destacar por conta disso quem me conhece no dia a dia sabe que uma das minhas atuações principais é na apresentação de eventos eu já devo ter feito mais de 2 mil eventos incluindo solenidades eventos sociais corporativos formaturas e eu digo isso com muita alegria porque me proporcionou inúmeras amizades já são 36 36 anos nessa atividade então eu pretendo fazer do meu mandato e apenas um mandato muito importante isso que fique consignado ou se a favor de uma renovação constante constante essa ideia da democracia e da república que você tenha rotatividade que venham novas ideias que venham novas pessoas que venham inclusive jovens para ocupar essas cadeiras nós precisamos de uma representatividade da sociedade guarulhense inclusive com o aumento do número de mulheres na câmara municipal porque o que se vê hoje dentro dos partidos é uma participação feminina que basicamente é para cumprir tabela você tem uma outra irmã nossa que concorre com condições efetivas de conquistar a sua cadeira por merecimento deveria ser meio a meio mas não tem quantas são as vereadoras hoje? temos quatro quatro vereadoras em 34 então é um exemplo de um segmento um gênero que está subrepresentado na câmara municipal então esse é o aspecto assim que eu coloco como sendo a marca que eu desejo imprimir ao meu mandato que é o munícipe saber pelo menos da minha parte tudo o que eu estou desenvolvendo e tudo o que eu ainda não consegui desenvolver eu pretendo fazer disso uma marca e hoje com a tecnologia é fácil e barato é é bastante acessível eu por exemplo tenho as minhas lives diárias no instagram das 6 às 6 e 15 da manhã comece bem o seu dia a cada nova oportunidade cada nova jornada aqui na terra nós falamos sobre o capítulo do dia mas fale seu instagram então o endereço muito obrigado José Augusto Pinheiro 2020 José Augusto Pinheiro então coloca lá arroba é na verdade se não colocar arroba também funciona né José Augusto Pinheiro 2020 e você vai ter acesso ao nosso instagram e consequentemente vai poder nos seguir inclusive com essa live diária das 6 às 6 e 15 é muito interessante porque hoje por exemplo falamos do evento do sangue você está a par disso? é verdade só a par fala é uma coisa importantíssima pessoal porque nós teremos essa iniciativa fantástica da associação dos rotarianos de Guarulhos na pessoa do seu presidente o querido empresário Valdir Pinto nós teremos na próxima segunda-feira dia 26 das 9 às 15 horas uma campanha fantástica de doação de sangue e diz respeito exatamente a esse momento político porque o grande foco são os candidatos e as candidatas à vereança ou a prefeitura de Guarulhos então estão todos convidados a doarem sangue temos uma agenda para isso e muitos já fizeram o seu agendamento para segunda-feira então a campanha do sangue tem até um nome muito simpático assim né dedique um dia da sua campanha a valorizar a vida porque cada bolsa de sangue tem 400 ml e pode salvar até 4 vidas e não tem o menor perigo essa questão de transmissão de doença não que é tudo descartável com a maior segurança hoje em dia o risco praticamente inexiste é bem tranquilo tem razão Hemocentro São Lucas é o responsável pela coleta e o grande responsável é o doutor Valdir Camilo e muito significativo o que você disse Roberto porque eu sou doador habitual e no mês de julho eu já estive no Hemocentro São Lucas da Santa Antônia no centro e fiz a minha doação então há uma série de protocolos que estão sendo respeitados ali como vai acontecer também nessa próxima segunda-feira então vale a pena faça contato comigo pode ser pelo Instagram José Augusto Pinheiro 2020 eu vou encaminhar para você o link para o agendamento venha doar sangue venha participar vamos valorizar a vida não somente a nossa mas a daquele que vai receber o sangue o banco é naquela rua que sobe da padaria City Bread é isso? exatamente localização Paulo Facine na padaria City Bread tem uma rua que sobe eu sempre esqueço o nome dela é Siqueira eu acho que é Siqueira Siqueira Bueno Bueno ou Campos agora fiquei em dúvida também mas a rua de cima é a Santo Antônio exatamente através com a Santo Antônio ela é bem tranquila fácil de estacionar vá lá e faça sua doação de forma bem tranquila Augusto Pinheiro que é do Podemos o pessoal está achando que o Podemos faz pelo menos duas cadeiras que assim seja acredita nisso? é importante eu sou uma pessoa de fé eu sei e realmente não existe o impossível quando Deus assim o deseja é evidente Roberto que para isso há necessidade de muito empenho hoje mesmo eu conversei com uma eleitora eu fiquei muito contente todo e qualquer contato que eu faço Roberto é fundamental dentro dessa jornada eu estou me dedicando praticamente 100% a essa campanha política mas hoje eu visitei uma comerciante de Vila Galvão de nome Bruna quem sabe ela esteja assistindo e a Bruna em 2016 não votou em nenhum candidato a vereadora ela assumiu isso opa a Bruna faz parte de um grupo de 258 mil eleitores que em 2016 não escolheram nenhum candidato a vereadora um terço do eleitorado portanto o que impactaria 11 cadeiras hoje ao conversar durante uns 20 minutos aproximadamente com a Bruna ao final ela disse eu vou votar no senhor mas eu vou cobrar que ótimo eu vou ficar atenta eu quero ver se o senhor me recebe depois de eleito e nisso não somente eu pude dizer a ela faço questão de recebê-la mas eu me veio forte o seguinte Roberto veja a visão que observe a visão que existe por parte do eleitorado da classe política que depois de superada a eleição some por 4 anos é a visão que se tem ou não é? é a visão e não é boa realmente não então Bruna fique tranquila eu estarei mais disponível do que estou hoje essa é a minha é a única promessa que passo porque não sei de fato como é que vai ser o dia a dia na Câmara será uma novidade para mim Ribamar Costa trazendo um grande comunicador das boas palavras incentivador do bem muito obrigado Ribamar Tiago Teixeira Almeida 19-520 e Jéssica Reis também passando seu número aqui muito obrigado Jéssica obrigado a todos os semeadores do agora é o grupo que nós montamos com apoiadores e simpatizantes da nossa candidatura Roberto Tiago Teixeira vem a mudança aí José Augusto Pinheira estamos com você nossa está várias pessoas aqui nos passando a boa informação Augusto Pinheiro ele fez a última campanha quase sem dinheiro e eu acho que dessa também ele está sem dinheiro nenhum e sempre se gastou muito dinheiro em campanha parece lenda mas tem candidato a vereador que chega a gastar um milhão de reais é eu não sei não sei de que jeito gastar dinheiro assim bom primeiro que eu não tenho mas segundo Roberto porque o Podemos tem acesso ao fundo partidário e o partido me ofereceu alguns benefícios porque isso existe olha você tem acesso a carro de som com gasolina você tem acesso a pessoas que podem fazer a panfletagem e tudo mais e o que o seu irmão aqui disse muito obrigado pode passar para um outro candidato do partido eu abro mão nem conta bancária eu abri referente ao fundo partidário era opcional eu não abri então não tem como entrar dinheiro numa conta que não existe tudo isso para deixar claro Roberto que eu sou contra esse fundo pessoalmente contra o partido não é nós respeitamos mas vai chegar o momento em que o Brasil terá candidaturas avulsas eu sou favorável a isso respeito muito os partidos políticos mas no Brasil não há essa possibilidade de uma candidatura avulsa eu seria um candidato avulso se possível você não tinha essa informação que você abriu mão de toda a verba financeira que viria até você é uma boa opção sim então o nosso grande objetivo diferente de 2016 que eu pretendia não gastar nada mas acabei colocando 3.200 reais no bolso desta vez o investimento previsto é exatamente igual a zero nossa mas e aí como é que você vai sair de rua passar seu panfleto como é que é isso? o investimento vai ser exatamente a sola do sapato talvez tomar um copo d'água para recompor a saliva mas assim funciona e vamos ter que lavar roupa porque vamos transpirar então é o chamado SSS suor, saliva e sola de sapato que a gente já comentou da outra vez esse é o nosso investimento Roberto porque na verdade o que existe numa campanha apesar de observarmos bandeiras banderolas por aí e outras coisas mais muito barulho muita ostentação o que existe de verdade mesmo é uma história de vida é isso que o eleitor tem que observar aquilo que a pessoa já desenvolveu anteriormente se ela já esteve na política veja o que ela fez lá então observe com atenção isso essa é a transparência da qual nós falamos se quer uma renovação renove efetivamente coloque pessoas que ainda não estiveram lá e que tenha toda a condição de desenvolver um bom trabalho pelo seu histórico pelo seu currículo excelente excelente exemplo agradecer muito ao Augusto quem quiser falar com o Augusto como é que faz olha eu passo inclusive meu whatsapp eu não tenho nenhum segredo daqui a pouco vai ser tanto whatsapp você não vai conseguir atender todos olha eu estou preparado para atender 900 mil pessoas os eleitores 900 mil pessoas e talvez 1 milhão e 400 mil consideradas as que não votam ainda 998 7276 13 diga repita repita 998 7276 13 é possível uma cidade melhor eu acredito piamente nisso por isso que estou colocando toda a minha história de vida a serviço do município de Guarulhos porque o objetivo na vida de todos nós deve ser de servir eu quero até se você me permitir concluir com o slogan do Rotary Club o Rotary Internacional quem não vive para servir não serve para viver quem não vive para servir não serve para viver essa máxima é a que eu procuro colocar no dia a dia de forma que o mundo a minha volta seja melhor a partir de uma mudança que surge no meu coração o Augusto sempre me deu bons exemplos e eu na verdade estou impressionado com o exemplo de que um casal amigos da minha família que não tem muito dinheiro são trabalhadores comuns eles me deram um exemplo fantástico o Deus às vezes faz uns milagres assim para nos colocar no plumo há um ano eles tiveram um bebê só que o bebê estava doente e precisava de um remédio remédio caríssimo nove milhões de reais muita gente duvidou eu inclusive eu confesso eu confesso eu duvidei falei meu que pecado eles acreditaram acreditaram de tanto correr atrás de um lado do outro conseguiram o remédio conseguiram o remédio a empresa parece que vai doar só que eles já tinham arrecadado um milhão perto de um milhão e tinham ganhado um apartamento eles vão passar o apartamento para outra criança isso não é milagre vem de cima o impossível não existe para Deus nada para Deus nada é impossível então eu estou repetindo você já repetiu umas cinco vezes essa semana mas eu achei maravilhosa foi uma lição para mim quem de vocês consegue arrumar agora o remédio está em 12 milhões então eles conseguiram 12 milhões quem de vocês consegue 12 milhões se acreditar consegue e eu acredito que Deus vai se abençoar porque Guarulhos merece um cara vereadores da sua qualidade obrigado Roberto muito grato a você ao seu público então peço que você antes de tudo reflita sobre o seu voto ele é valiosíssimo é sagrado você só tem um então analise faça como se fosse uma prova no dia 15 do 11 15 de novembro um domingão dia da república exatamente prepare-se para essa prova estudando muito bem os candidatos chegue a dois três quatro cinco concorrentes ali que podem receber o seu voto e aí no dia você escolhe um deles para te representar na Câmara Municipal vamos sair dessa armadilha de delegar para os outros o nosso futuro escolhendo com sabedoria com amor com bastante perseverança perseverar quer dizer perseguir o que é verdadeiro que Deus te abençoe muito obrigado Rosana Pinheiro um passo a frente já nos coloca em outro lugar e Matheus Francisco de Laurentes Pinheiro te amo pai é também te amo filho amo a Rosana também família é tudo